Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago aqui uma encomenda maravilhosa para mostrar aqui para vocês e durante o vídeo eu vou estar passando para vocês todas as informações dele como peso, medida e também vou passar uma sugestão de venda dependendo de região para região e vou deixar aqui também o link do passo a passo dele para quem quiser confeccionar e esse modelo aqui eu fiz exatamente nas cores que a minha cliente pediu fiz ele aqui no degradê de azul, mas eu tenho certeza que ele fica muito bonito de qualquer cor que a gente fazer ele imagina aqui um degradê de rosa, como ia ficar perfeito essa professora deste modelo aqui ela faz cada combinação uma mais linda do que a outra que a gente fica ali apaixonada e a gente se inspira bastante durante o vídeo eu vou falar para vocês quem é a dona deste modelo aqui ela faz pessoal uma combinação mais bonita do que a outra ela tem uma inspiração para fazer combinação que eu não perco um vídeo dela porque me inspira bastante vou falar para vocês também depois dá uma passadinha lá porque eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por os modelinhos que ela faz e tem disso, ela posta vídeo aí quase todo dia se eu não me engano é todos os dias ela está postando vídeo aqui na plataforma, então motiva bastante a gente antes de eu passar para vocês todas as informações dele eu quero convidar todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todos porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você já vai ser notificado logo de primeiro deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal se você chegar no finalzinho desse vídeo se você gostar do modelinho de hoje se você gostar também do conteúdo aqui do canal compartilhe esse vídeo nos grupos de crochê que vocês participam para mais pessoas também estarem se conhecendo essa lindeza porque eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não conhecem mas ele é pessoal maravilhoso ele fica muito, muito lindo o resultado dele é incrível e a gente se apaixona e as cores utilizadas na confecção dessa encomenda foram essas eu utilizei aqui pessoal, esse amarelo, muito bonito esse amarelo aqui não é da Crochetica mas se vocês quiserem adquirir ele na Crochetica vocês encontram essa mesma cor aqui como os tons de amarelo então se vocês quiserem adquirir essa cor aqui na Crochetica vocês encontram como os tons de amarelo eu já tenho aqui essa cor, já faz um tempinho aqui e eu resolvi utilizar ela então para fazer a flor eu usei ela é um tom aqui de amarelo, né e aqui para fazer essa emenda aqui, né, das flores eu utilizei esse verde folha aqui esse aqui é da Crochetica esse verde folha é maravilhoso eu estou utilizando muito, muito essa cor não pode faltar aqui então eu utilizei ele utilizei aqui também esse azul claro esse azul claro aqui também não é da Crochetica mas na Crochetica vocês também encontram essa mesma cor aqui com azul claro e olha como ele é bonito então aqui eu utilizei ele para fazer aqui essas carreirinhas utilizei aqui também esse azul turquesa esse aqui é da Crochetica olha que lindo que é essa cor todos os barbando, pessoal, são ordem 6 então eu utilizei o azul turquesa e utilizei esse azul aqui esse aqui também esse azul é maravilhoso ele é da Crochetica é a primeira vez que eu faço alguma peça utilizando essa cor então eu tenho pedido esse cono aqui e estava doida para utilizar ele é o azul pink, né olha que lindo muito, muito bonito então se vocês forem adquirir os fios dos barbando da Crochetica peçam essa cor aqui porque vocês não vão se arrepender é uma cor muito bonita é um azul, ó, maravilhoso aqui para as flores também eu utilizei a pérola número 6 cada flor eu coloquei uma pérola e ficou muito bonita o resultado eu estou utilizando essa pérola número 6 para todos os meus tapetes porque ela é uma pérola bem rasteirinha não machuca ali o pé do cliente de jeito nenhum e pessoal, este modelinho de hoje eu já tinha confeccionado ele uma vez, nessas mesmas tons aqui e aí eu postei foto e a minha cliente viu e gostou muito e ela pediu para mim fazer esses dois tapetes da mesma cor então eu resolvi gravar aqui e mostrar para vocês o que está saindo esse modelinho é muito bonito eu recebi muitos, muitos elogios mesmo da fotinha que eu postei dele muita gente se interessou então é um modelinho também que eu pretendo investir durante esse ano de 2023 ele não é difícil dá para a gente utilizar as sobrinhas de barbando para fazer ele aqui, ó se a gente tiver uns tons aí de rosas tons aí de bege dá para a gente fazer esse modelo aqui porque dá para fazer com sobrinhas de barbando também e para quem quer adquirir esses fios maravilhosos da Crochetica dia 10 eles estão vindo aí com uma promoção maravilhosa então fica aqui ligadinhos no canal e lá no meu Instagram também porque na hora que sair a promoção eu trago aqui para vocês rapidinho então dia 10 agora de janeiro eles vêm aí com uma promoção bem bacana para todos e eu tenho certeza que vai ser sucesso todos os contatos da fábrica estão aqui na descrição do vídeo no momento eles estão em recesso mas assim que eles voltarem eles começam a atender aí todas as mensagens que tiver no WhatsApp então vocês aguardam um pouquinho porque dia 10 vem aí a promoção da fábrica dos barbando Crochetica agora que eu passei todas as informações eu vou tirar aqui os barbando e vou passar para vocês o peso que ficou essas duas peças voltando aqui já com a minha balança ligada e zerada aqui está os meus dois tapetes e pessoal a agulha que eu utilizei para fazer os dois foi a agulha 3,5mm então eu usei a agulha 3,5mm para fazer os dois tapetes vou pesar eles aqui para a gente ver o peso que eles ficaram olha esse aqui ficou com 357g vou pesar aqui o outro e esse aqui com 359g ele ficou um pouquinho pesado mas esse modelo aqui não é um modelo que fica pequeno pessoal ele fica num tamanho ótimo ele fica bem grande esse tapete aqui tanto de comprimento como de largura ele fica num tamanho bem lindo e também o bico de acabamento desse tapete aqui deixa ele um tapete luxuoso porque o bico desse tapete aqui é perfeito pessoal eu vou tirar aqui a balança e vou abrir aqui e vou mostrar para vocês para vocês também ver como esse bico desse tapete é lindo abrindo aqui esse tapetinho lindo para mostrar aqui para vocês a lindeza que ele ficou tenho certeza que muitas pessoas agora já sabem de quem é essa videoaula por causa desse bico lindo de acabamento então pessoal vocês já sabem quem é a professora desse modelinho ele fica muito muito bonito como vocês podem ver aqui eu fiz os tons de azul e se eu não me engano se eu não me engano não com toda certeza a videoaula dele é dessas mesmas cores aqui é nos mesmos tons pessoal pode mudar um pouquinho porque vocês sabem que de lote para lote de linha para linha de marca para marca muda um pouquinho das tonalidades mas a videoaula dele foi gravada nas cores bem parecida com essas cores aqui eu já fiz esse modelinho aqui uma vez eu postei foto a minha cliente viu gostou muito e ela pediu para mim fazer esses dois aqui para ela nos mesmos tons esse modelo aqui o outro que eu gravei o vlog aqui para vocês muita gente colocou nos comentários que era o tapete eusene eu esqueci lá no vlog eu esqueci qual era o nome do tapete e muita gente colocou que era o tapete eusene não é pessoal esse aqui não é o tapete eusene esse aqui é o tapete osanas então esse aqui é o tapete osana a Lauren fez ele com flores e com o mesmo bico do tapete eusene lá no canal dela vocês encontram tanto o tapete eusene que ele é sem flores e vocês encontram esse aqui com flores que é o tapete osana então para quem quer confeccionar vou deixar aqui o link abaixo na descrição do vídeo a diferença entre os dois é que o tapete eusene ele não tem flores e se eu não me engano os bloquinhos lá é com quatro ao invés de três e esse aqui é bloquinho de três pontos altos então vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para quem quer confeccionar esse tapete ele fica muito bonito pessoal e como vocês podem ver dá para a gente utilizar sobrinha de barbante e fazer ele porque ele fica muito lindo e também eu vou deixar aqui para vocês o link do tapete eusene para vocês verem como é diferente um modelinho do outro para quem quer tirar aquele print para postar nas redes sociais pode ficar aí à vontade e printar bastante esse modelinho aqui é lá do canal Lorem Crochê ela explica muito muito bem e eu tenho certeza que vocês vão amar seguir lá os passo a passo dela depois eu quero muito muito me impedir para vocês vai lá nessa videoaula pessoal deixa lá um comentário assim vim pela domingas ou deixa lá uns coraçãozinhos branco ou vermelho que eu vou saber que vocês foram através aqui do meu canal então dá um pulinho lá nessa videoaula e deixa lá uns coraçãozinhos brancos que eu vou entender que vocês foram aqui do canal eu deixo lá nos comentários vim pela domingo que eu vou ficar muito muito feliz depois eu vou lá nos comentários dessa aula aqui ver quem foi através aqui desse vlog me dei aqui pessoal o meu tapete e da pontinha do picô a outra ele ficou com 74 cm de comprimento e de largura ele ficou com 55 cm então para vocês ver como o peso dele realmente é porque é um tapete grande não é um tapete pequeno de jeito nenhum esse bico de acabamento parece ser dois bicos em um só olha que lindo que é esse bico de acabamento e pessoal se eu não me engano eu não vou garantir para vocês mas se eu não me engano eu vi lá no canal da Lauren que ela gravou somente o passo a passo deste bico de acabamento aqui então para quem quer fazer outro tapete outro modelo de tapete e utilizar esse bico aqui de acabamento ela gravou a videoaula somente do bico e olha como ele fica maravilhoso pessoal tenho certeza que qualquer peça utilizando esse bico de acabamento aqui vai ficar lindo então aqui está a minha encomenda de hoje os dois tapetinhos olha da mesma cor do mesmo tamanho e do mesmo modelo agora é só embalar e enviar e esse modelinho lindo aqui vai diretamente para São Paulo e pessoal se você que está assistindo aí o meu vídeo e quiser encomendar alguma peça aqui do meu canal eu estou enviando para todo o Brasil então entre em contato comigo através do meu Instagram meu Instagram está aqui na descrição do vídeo vocês podem me chamar lá no Instagram que a gente faz o orçamento certinho então estou enviando para todo o Brasil esse aqui é uma encomenda que vai para São Paulo agora eu só vou embrulhar ele aqui certinho e colocar nos correios né despachar aí através dos correios uma sugestão de venda para esse modelo aqui ele pode ser vendido tranquilamente de 45 a 70 reais depende muito de região para região mas como eu mostrei para vocês ele não é um tapete pequeno ele não é um tapete assim cheio de espaço ele é um tapete bem bonito então é uma sugestão de venda bem bacana para ele mas é lógico pessoal depende muito de região para região também depende do tanto do tempo que a gente passa fazendo a peça e do valor que a gente está pagando no material se a gente fazer conseguir vender por um valor ainda melhor é uma benção né pessoal então esse aqui foi o vídeo de hoje eu peço muito para vocês irem lá nessa videoaula deixa lá uns coraçãozinhos brancos ou deixa lá vir pela domingo que eu vou saber que vocês foram através aqui do meu canal e eu vou ficar muito muito feliz de ver lá os comentários de vocês daqui a pouquinho eu vou lá conferir quem foi através aqui do meu vídeo esse aqui foi o vídeo de hoje fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal lembrando pessoal o vídeo aula está na descrição do vídeo para quem quiser fazer essa lindeza aqui eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar assim como eu e aí Legenda Adriana Zanotto